E aí, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula? Dessa vez a gente vai falar sobre a agropecuária da Ásia. Acorda aí, bora! Faz aquele ritualzinho que a gente está acostumado, lava o rosto bem, toma aquele café da manhã topzera, enfim, pega seu material de trabalho, sua apostila, seu caderno de anotações, vem seu caderno de estudo e bora nós! Capítulo novo, vida nova. Vamos falar sobre a agropecuária da Ásia. Lembrando que a agropecuária nada mais é do que a atividade relacionada ao setor primário, na questão do campo, a criação de animais e o cultivo ou plantio de gêneros alimentícios e outras matérias-primas. Certo? Bom, antes da gente começar, a gente precisa, obviamente, falar quem é o Oriente Médio. A gente vai falar sobre a Ásia, mas a gente vai focar principalmente no Oriente Médio e no Sul e no Sudeste da Ásia. A gente vai ignorar um pouco o Japão, país desenvolvido, estudamos no oitavo ano, e depois a gente vai falar da China. Então, a gente vai falar basicamente do Oriente Médio, Sul e Sudeste, a China tem um capítulozinho à parte, Japão ignoramos, enfim, vida que segue. Quem é o Oriente Médio? O Oriente Médio é esse cara aqui que a gente está vendo. É uma regiãozinha da Ásia que está integrada à Europa e à África, certo? Então, ela faz fronteira com a Europa e com a África. E ela é formada por diversos países, né? Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, Síria, Jordânia, Kuwait, Emirados Árabes, Romães, Iêmenes, enfim, são os países de maioria islâmica, tá? Apenas Israel ali, que a gente vai ter uma parcela da população que é judia. E o que é interessante dizer é que a agropecuária nessa região tem grande dificuldade por conta do tipo climático na região, onde predominam os climas mais secos. A gente tem a presença forte do clima árido em toda a península da Arábia e no interior aqui também, entre os mares Negro, Cáspio e Mediterrâneo. E a gente também tem o clima semiárido, que chove um pouquinho mais, mas ainda assim acaba dificultando muito a agropecuária na região, certo? Então, os limites. O Oriente Médio, né? Ele se limita com a parte sul da Ásia aqui no leste, tá? No leste aqui do Oriente Médio, a gente tem a Índia. Ao norte, a gente tem a regiãozinha dos outros países dos Istão da vida, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiqistão. E aqui a gente tem outra parte da Europa, né? A Geórgia, Armênia e Azerbaijão. E a gente limita também o Oriente Médio com o Oceano Índico, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, é uma região relativamente pequena e que tem pouquíssimos rios perenes. Rio perene é aquele que tem água o ano inteiro, tá? Por ser uma região muito seca, a presença de rios perenes é em pequena quantidade. A gente tem os dois mais famosos rios da região, talvez os três sejam bem famosos, né? O Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado, e os dois principais rios ali, que são Tigre e Eufrates, o berço da Mesopotâmia, a regiãozinha chamada de Mesopotâmia, que significa entre rios. Então, tem os solos férteis nessa área. E, claro, a agricultura vai se aproveitar muito disso. Como essa regiãozinha tem uma industrialização muito baixa e a urbanização também é pequena, a maior parte da população acaba vivendo no campo. Isso significa que a agricultura e a pecuária é uma importante fonte de renda e é a principal, na verdade, fonte de renda da maioria da população dessa região, certo? Que vivem da agricultura de subsistência, a maior parte deles, tá? E, aliás, já entramos nessa contradição. A gente tem, de um lado, essa agricultura de subsistência, uma agricultura tradicional, arcaica, milenar, e a gente vai ter agropecuária moderna nos países mais modernos e desenvolvidos. Israel, Emirados Árabes Unidos, o Catar, a Arábia Saudita, certo? Então, a gente consegue enxergar grandes contradições dentro do Oriente Médio. Aqui a gente tem uma imagem, no Afeganistão, a dificuldade que se é para conseguir água. Então, imagina como que vai ser a agricultura nessa região, certo? Então, a gente vê essa grande dificuldade local por conta do clima e do solo árido. Bom, a gente tem a agropecuária tradicional, né? Temos duas imagens aqui, que basicamente a gente tem a produção de tâmaras próximos aos oásis. Olha que engraçado, né? Ela é uma cultura tradicional, mas ela é voltada para o comércio. Então, a tâmara, ela é vista como comercial. Ela é tradicional, mas é comercial, tá? Ela utiliza pouca tecnologia, né? A maior parte do processo é feito todo manualmente, sem grandes utensílios tecnológicos. Bom, ela utiliza técnicas milenares. Boa parte dela é feita de subsistência. E o engraçado é que ela ocupa os solos mais férteis. Pense aí. Por que, né, normalmente a subsistência é em solo pouco fértil e no Oriente Médio ela ocupa os solos mais férteis? Vamos lá. Onde estão os solos mais férteis? Na margem dos rios, que foram ocupados lá no início das civilizações da região. Então, essa agricultura milenar tradicional, ela ocupa os solos mais férteis porque elas estavam lá primeiro, certo? Além da tâmara, né, eu tenho outras frutas cítricas que são produzidas. Eu tenho a presença de trigo e milho também, que é a base alimentar local, certo? É importante dizer, tá, que apesar de ser muita população vivendo a partir da subsistência, ela também tem o seu lado comercial. Principalmente quando a gente fala das tâmaras, que é o produto exportação da região, tá? Outra característica, a gente tem que sempre lembrar que eu tenho esses pontos de subsistência. A subsistência é aquela agricultura familiar, feita em pequenas propriedades, sem auxílio de tecnologia. Ela não é comercial porque é voltada para consumo próprio, tá? Então a gente tem essas contradições dentro da agropecuária tradicional também. Partindo da agropecuária tradicional, a gente tem pontos de agropecuária moderna. E eu já falei pra vocês que a gente vai enxergar principalmente nos países mais ricos. No caso, a gente vai falar de Israel, porque dentro de Israel a gente tem uma modalidade bem bacana, que são os tipos de produção agrícola, tá? Que são feitos a partir do kibbutz e do moshave. O plural é kibbutzim e moshaves. Mas enfim, dentro desses kibbutzim ou dos moshaves, a gente vai ter uma técnica de irrigação altamente tecnológica. Apesar dela ser antiga, ela foi adaptada a ter muita tecnologia, que é a irrigação por gotejamento. A gente já vai falar dela, tá? Esses caras aí, os kibbutzim e os moshaves, eles são organizações cooperativas e comunitárias agrícolas do Estado de Israel. A diferença é basicamente que o kibbutz, ele é uma organização comunitária também, né? Uma cooperativa, só que as terras pertencem ao Estado. O Estado fornece a propriedade e a população produz ali, como se fosse uma comuna, né? E ela tem sim relações com os aspectos do socialismo, da União Soviética, das comunas agrícolas. E o moshave, ele também é uma cooperativa agrícola, porém a terra pertence aos agricultores, certo? Então, a diferença é basicamente quem é o dono da terra. Mas as produções, elas são comerciais, certo? Eu tenho muita tecnologia, eu tenho alta produtividade, e daí o total do que é produzido é dividido entre esses cooperados, tá? Aqui a gente tem uma imagem de um kibbutz, tá? No centro do kibbutz, a gente tem a parte da cidade, vamos dizer assim, né? A parte urbana, os prédios públicos, as escolas, hospitais, correios, etc, etc. No segundo círculo, né? Nesse segundo círculo aqui, na parte de dentro, são as residências. E desse segundo círculo para fora, são as propriedades rurais. Mas percebam que elas têm o mesmo tamanho, né? Justamente porque é naquele esquema de comunidade, né? Todo mundo tem a terra do mesmo tamanho e vai produzir, teoricamente, na mesma proporção. Então, os ganhos financeiros são divididos igualmente. Sobre aquela técnica de irrigação por gotejamento, essa bagaça aqui. Nossa, Marcos, é só uma mangueira que tá caindo um pingo d'água no solo. Pois é, é super simples. Só que, nesse caso, existem equipamentos que vão medir a umidade do solo, né? E um equipamento, me fugiu o nome, acho que é permeâmetro, posso estar enganado. Se eu tiver errado, depois eu coloco ali embaixo para vocês. Esse permeâmetro, ele vai ser colocado no solo e ele vai conseguir medir o nível de umidade do solo. E, como é uma produção muito agrícola, eles têm um computador conectado a esse permeâmetro. Então, quando o solo atinge uma umidade considerada baixa, a torneirinha automaticamente liga e é feita essa irrigação no solo por gotejamento. A hora que a umidade atinge o nível ideal, o computador automaticamente desliga a água. Por que será que ele tem esse controle tão forte da água? Você sabe, Tatiana, por que tem o controle da água? Não. É, não sabe. Eu também não sei. Mentira, eu sei sim. É porque é uma região muito seca, é uma região muito quente. A água é escassa. Então, essas mangueiras, elas são licoladas muito próximas ao solo, né? Para evitar a evaporação. Então, se você coloca uma suspensa, uma mangueira suspensa mais elevada, pode ser que haja evaporação dessa água. Eu tenho uma perda significativa de água que vai chegar no solo, certo? Segundo fator, a gota também tem essa relaçãozinha de estar próximo ao solo e de cair somente o que é considerado necessário. Então, o solo vai permanecer por mais tempo irrigado. Então, ao invés de eu jogar água, ela atinge uma umidade muito rápida e depois secar rapidamente. Aí eu tenho uma manutenção por mais tempo da umidade do solo, beleza? Bom, dentro do Oriente Médio, este mapa, ele explica para a gente quais são as principais zonas agropecuárias. Na área vermelhinha, na área mais escura, rosinha, enfim, vermelho para mim, a gente tem as áreas de agricultura irrigada. Percebam que elas estão próximas aos rios, próximas ao oásis, quando é no interior do continente, e também no litoral. Então, eu vou ter grandes áreas de produção irrigada. Percebam que é uma parcela muito pequena do território. A maior parte do território é composto por desertos. Isso significa que eu vou ter dois tipos de atividade predominantes. A pecuária, aliás, dois tipos de atividades dentro da pecuária, da criação de animais. Como o plantio fica dificultado nessas áreas, eu vou ter que criar animais. Eu preciso produzir alimento, eu preciso ter o que comer. Então, ele vai ter a pecuária nômade e a pecuária transumante. Lembrando que em climas mais secos, a pecuária que predomina são aqueles animais adaptados a essa aridez. Normalmente, os caprinos, os ovinos e, também nessa região, a gente vai ter uma grande quantidade de camelos. Certo? Percebam também que a gente tem algumas áreas florestais, que são uma área de verde mais escuro, mas é uma parcela também muito pequena. E o que predomina mesmo são as áreas de cor rosinha, que são os desertos, a parte mais clara. E o verde clarinho, que é a pecuária nômade. Por falar em pecuária nômade, vamos falar dela. Aqui tem os camelinhos bonitinhos. Pecuária nômade. Os caras, os pastores, eles estão em constante movimento, buscando água e pastagens para que o seu rebanho consiga sobreviver. Então, eles se mudam rapidamente. Quando eles conseguem achar algum oásis, etc., eles ficam por mais tempo. Mas, como as fontes de água e de pastagem são muito escassas, raras, eles ficam alguns poucos dias. Então, a gente pode observar que eu tenho uma grande quantidade de animais e a barraca que foi montada. Enfim, a barraca, essa moradia temporária dos pastores, certo? Para que eles possam aproveitar a pastagem e a água local. Quando acaba, a pastagem é escassa. Ou melhor, quando a pastagem acaba e a água se torna muito escassa, eles acabam indo para outra região. Então, essa mudança é contínua. Nós temos a pecuária transumante. O nome já fala, né? Transumante. Ela está em constante trânsito, em constante movimento. Só que ela não é nômade. Sabe por quê? Porque a pecuária transumante, ela apresenta dois territórios a serem ocupados com base nas estações do ano. Um período muito quente, um período muito frio, um período muito seco, um período muito úmido. Então, eu tenho uma mudança constante. No Oriente Médio, é mais comum no Afeganistão, que é a regiãozinha que a gente enxerga neste mapa, tá? O verde são as áreas mais altas, aí Marcos, como você sabe, por conta da direção dos rios, tá? Nenhum rio vai acabar do nada, certo? Então, aqui a gente tem áreas de nascentes dos rios, eles dispersam para outros lugares. Então, aqui é o ponto mais alto, tá? Verde escuro, pastagem de verão. Então, esse verde meio amarelo, meio sei lá que cor, são as pastagens de inverno nas áreas mais baixas. Tem a tal da sazonalidade, tem a tal da mudança das estações de ano. Eu tenho um verão no Oriente Médio que é muito quente, com as temperaturas facilmente chegando perto dos 50 graus, 50 graus durante o dia. Eu vou para uma área mais elevada, onde os efeitos do clima são menos intensos. Então, aquela regrinha, né? Quanto mais alto, menor é a quantidade de ar que eu tenho, né? Menor pressão atmosférica, menor temperatura, tá? Então, o verão nas áreas mais altas não vai ser tão intenso. Já o inverno nas áreas altas vai ser rigoroso pra caramba, certo? Então, eles acabam dispersando e indo para as áreas mais baixas. É por isso que a pastagem de verão é em ambientes mais altos, temperatura menos quente. E o inverno, eles estão nas áreas mais baixas porque seria menos frio. Aqui eu tenho duas imagens que mostram essa transiçãozinha, tá? Então, no inverno, a gente percebe que as áreas montanhosas estão cobertas por gelo. Então, esses animais, eles precisam sair das áreas montanhosas porque eles não vão ter alimentos. Eles não vão ter água, eles não vão ter as pastagens. Então, eles vão para as áreas mais baixas. Que, coincidentemente, quando eles chegam nas áreas mais baixas, o que aconteceu? O verão fez com que houvesse o derretimento desse gelo que se formou no inverno. Vai formar esses rios temporários, vai irrigar as áreas mais baixas, vai fazer com que haja o crescimento da vegetação. Então, esse período, essa sazonalidade com que o clima acontece na região, com que o clima tem na região, vai fazer com que haja tempo da natureza se recuperar, com que as pastagens consigam se recuperar. Então, o que vai acabar acontecendo é que, durante o verão, eu vou para as áreas mais altas, porque o gelo derreteu, eu vou ter água, a pastagem se formou. No inverno, eu vou para as áreas mais baixas, porque deu tempo daquela paisagem mais baixa se recuperar. Porque eu já vou ter água também, eu vou ter as pastagens. E é muito comum no Oriente Médio, principalmente nas áreas montanhosas, na região do Paquistão, do Afeganistão, do Uzbequistão. Certo? E, claro, no Afeganistão. Saindo do Oriente Médio, a gente vai para a parte do sul e do sudeste da Ásia. Sul da Ásia, a gente tem, basicamente, a Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e o Sri Lanka. E o sudeste da Ásia vem dessa regiãozinha aqui de Mianmar até o Vietnã e Tailândia, indo também para as áreas das ilhas do sudeste, para os arquipélagos. Essa região, se vocês se lembrarem bem, ela é uma região que está sob forte influência das monções. Significa que eu tenho muita umidade durante uma época do ano e a região vai ficar debaixo d'água. E, é claro, eu tenho que aproveitar essa grande umidade. Então, a gente vai ter uma produçãozinha agrícola ali que vai se aproveitar muito bem dessa grande umidade, dessas chuvas que eu tenho na região do sudeste e do Sudásia. Outra coisa, eu tenho montanhas. Toda essa área aqui de transição da Índia, Nepal, Butão, indo até aqui no norte de Mianmar, da Tailândia, inclusive, na região do Laos, Vietnã. Enfim, eu tenho a presença de algumas montanhas, de algumas cadeias montanhosas que são a extensão do Himalaia. Eu tenho que aproveitar essa região porque eu tenho muita população para alimentar. É uma região altamente populosa e povoada. Então, eu tenho que aproveitar as montanhas para eu produzir alimento. E é nesse sentido que vai ser desenvolvida a agricultura em jardinagem, naqueles degraus ou terraços. E, também, no sul e no sudeste da Ásia, eu tenho forte influência europeia nas produções, que vem lá do período colonial, das grandes navegações e a chegada dos europeus nessa regiãozinha. Principalmente ingleses, franceses e portugueses. E é ovni que eu vou ter produção voltada para abastecer aqueles países lá da Europa. Eu vou ter as plantations para fins comerciais, para exportação. Então, agora, para a gente finalizar, vamos falar sobre a agricultura de jardinagem. Depois, a gente vai falar sobre as plantations e a pecuária na região. Primeiro de tudo, olha que imagem bacana, que imagem bonita. Isso daqui são os terraços. É a agricultura de jardinagem que eu tenho no sul e sudeste da Ásia, onde essas áreas aqui que não estão na cor verde, que estão em uma cor meio esbranquiçada, meio marrom, são áreas de água apenas, onde eu tenho o plantio de arroz. Então, a jardinagem vai ser muito importante para a constituição da base alimentar da região, o arroz. Certo? O arroz é produzido em ambientes de alagamento, em ambientes muito úmidos. Essa região é muito úmida, chove bastante por conta das monções, daquela massa de ar muito quente que carrega muita umidade para o sudeste da Ásia no verão. Eu vou aproveitar, eu vou plantar arroz. Então, eles aproveitam a natureza, aproveitam todo o espaço e, inclusive, como as áreas planas são escassas, lembrando bem, eles têm que fazer essas construções nas encostas das montanhas. A produção é familiar. Percebam que a gente tem diversas casas aqui. Eles dividem essa produção entre eles, porque a maior parte é voltada para a subsistência, para o consumo da própria população. É claro que aqui, a grande quantidade de arroz produzido, ele é vendido para abastecer o mercado interno, o mercado local, as cidades próximas. As técnicas são tradicionais e são milenares também, porque cada terraço demora muito tempo para ser construído. E pensem comigo, a gente tem mão de obra braçal, não tem tecnologia na jardinagem. A gente só vai ter tecnologia na jardinagem nos países mais ricos. Japão, áreas da China, ponto. Acabou. A gente tem a presença de policultura, a gente tem a produção de outros gêneros agrícolas, mas o arroz é a base, como eu disse. Cerca de 40% da área cultivada nos terraços são para a produção de arroz. E aqui a gente tem uma outra imagem que mostra que as áreas montanhosas são de fato aproveitadas. A gente tem até no topo da montanha aqui a presença das áreas de cultivo de arroz. Ok? Então já lembrando, a base alimentar dessa população é arroz, porque é o que dá para produzir ali, aproveitando a grande umidade e o tipo de terreno. Bele? Eu tenho também as plantations dentro do Oriente Médio, com forte influência europeia, foi trazida, ou melhor, levada para a Ásia, para o sul e sudeste da Ásia, por conta da colonização. As plantations ocupam os melhores terrenos, as melhores terras, as áreas mais planas, de solos mais férteis. E por conta desse tipo de criação, desse modelo de produção chamado plantation, ela é totalmente voltada para as exportações, principalmente de produtos tropicais, né? A gente já vai ver quais são esses produtos. Eu tenho uso de mão de obra braçal intensa, embora algumas regiões já utilizem a mão de obra mecanizada. E olha que chocante aqui, né? Essa imagem desse cidadãozinho aqui, é uma criança. Ele está trabalhando aqui na produção de tabaco. Colheita de tabaco. Essas senhorinhas aqui que a gente enxerga, elas estão na colheita de chá. Enfim, então, algo já para a gente pensar, que como a região é muito pobre, né? Boa parte da mão de obra braçal empregada é infantil. Enfim, eu já vou falar mais sobre isso. A tecnologia, como eu disse, ela é pequena nessa região, porque como eu tenho muitos habitantes, a mão de obra explorada e barata pra caramba, vai ser a mão de obra braçal, tá? Os principais produtos tropicais que a gente tem ali, né? São o algodão, o amendoim, o café, o chá, a carne de açúcar, o tabaco, que eu mostrei na imagem, e o látex, tá? O látex, que era nativo aqui, né? Que era endêmico do Brasil, foi levado pelos portugueses para o sul e para o sudeste da Ásia, e acabou se adaptando muito bem. Tanto que o Brasil hoje não está nem entre os maiores produtores de látex. São todos países do Oriente Médio. Só que percebam comigo, você vai comer algodão? Você vai comer amendoim o dia inteiro? Você vai comer café o dia inteiro? Você vai comer chá o dia inteiro? Cana? Borracha? Tabaco? Não vai. Então, o que acaba acontecendo? É que as produções agrícolas alimentícias, os gêneros alimentícios, eles foram perdendo espaço para essas matérias-primas industriais. Então, eu deixo de produzir alimento, que abasteceria a minha população, e vou produzir aquilo que dá dinheiro. Só que é plantation. O dinheiro vai ficar na mão da população? Não vai. Vai ficar na mão do dono da propriedade. Vai ficar na mão de pouquíssimas pessoas. Então, a gente tem um grave problema, que é a ampliação da fome na região, tá? E aqui a gente tem os principais produtos, né? China é o maior produtor de algodão, de amendoim, de chá e de tabaco do mundo. O látex ali, ó, o Brasil não está nem entre o... Talvez o Brasil seja o sexto maior produtor, né? Porque o Brasil não aparece ali, porque são só os países asiáticos. Mas a Indonésia é o primeiro, Tailândia é o segundo, Malásia é o terceiro, a Índia é o quarto, o Vietnã é o quinto, sexto talvez o Brasil, e Mianmar é o sétimo. Todos os países do sudeste da Ásia, mas a China que é do sul. Enfim, então percebam que a gente perdeu espaço. Mas o que chama atenção mesmo é que esses países são grandissíssimos produtores de itens agrícolas voltados para exportação, tá? Ó o Paquistão, que tem problemas relacionados à fome também. É o terceiro maior produtor de algodão do mundo. Região da Caximira, tecidos, papapá, enfim, a Índia é a segunda, a China também, toda aquela regiãozinha ali. Mas enfim, a gente vai falar isso melhor mais pra frente. E o que acaba acontecendo é que esses produtos, eles acabam, como eu disse, substituindo os gêneros alimentícios e provocam problemas pra fome. E lembra que eu falei que ia chocar vocês um pouquinho? Não é agora, porque a gente vai falar da pecuária. A gente tem uma imagem aqui que mostra que os bubalinos, os búfalos, são os principais amigos de quem mora no sudeste da Ásia. Porque como é uma região alagadiça, o búfalo se adapta muito bem a ambientes muito úmidos. Então vai ser um dos principais animais a serem criados. Até porque a pecuária vai ser muito importante. A população tem problemas relacionados à fome porque ela não consegue produzir gêneros alimentícios porque ela está produzindo matéria-prima. Então ela precisa de proteína, ela precisa de alimento. Então a criação de animais, a pecuária, ela se tornou uma forma de você melhorar a situação alimentar da região. Então os principais animais que a gente tem são os búfalos, os caprinos, os camelos, os bovinos. Eu só vou fazer uma coisinha rapidinha, eu já volto aqui. Não sai daí não porque não dá para ver ali. Mas enfim, mas são os suínos ali do lado. Aqui é a última coluna. China, Vietnã, Miami e Filipinas. Pronto, nos suínos. Índia em primeiro na produção de búfalos, Paquistão segundo, China terceiro, Nepal quarto, quinto. Percebam, entre os dez principais países da criação de búfalos, a maior parte, nove, são da Ásia. Só um que é fora da Ásia. Dos caprinos também, dos dez principais países, nós temos três, seis, sete entre os maiores produtores. Então percebam que esses animais, eles são importantes para geração de renda, para a manutenção da alimentação ou para diminuir os problemas da fome desses países. Camelos, Paquistão, Emirados Árabes e Mongólia. Tem grande produtividade, perde para o norte da África, mas enfim, tem grande participação. Os bovinos já não têm tanta importância como em outros locais, porque não é característica da alimentação. Aqui é uma característica importante. A Índia tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, só que eles não se alimentam, por motivos religiosos barra culturais, a Índia não pode se alimentar de gado bovino, certo? E dos suínos, a gente tem a China como primeiro, Vietnã em quarto, Miamar sétimo, Filipinas em décimo. E a gente também tem a criação de aves, principalmente galinhas e patos, e aí a China acaba tendo uma importância muito grande. Aliás, vamos pensar o seguinte, os territórios são limitados nessas regiões. São países relativamente pequenos ou que têm problemas de aridez. Então a produção animal ali também é muito pequena por conta da restrição climática, vamos dizer assim, e da restrição do seu território. Produção de galinha. A China é o maior produtor do mundo, seguido pela Indonésia, que é o segundo. A mesma coisa acaba acontecendo com a produção de patos. A China é o maior produtor, seguido pelo Vietnã, Bangladesh e Indonésia. De novo, entre os maiores produtores do mundo estão os países asiáticos. Entre os dez maiores produtores, a gente tem oito países asiáticos na produção de oito. Não sei contar, gente. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três, seis, sete. De galinhas e seis na produção de patos. Lembrando que a pecuária, ela é uma alternativa para diminuir os problemas alimentares na região e, claro, também é uma forma de se gerar renda. Aqui é o que eu queria chocar vocês. Eu dei uma pesquisada no Google lá, né? Plantações de tabaco na Ásia. Claro que não tem só na Ásia, mas o que chama a atenção é que todas essas fotos, exceto esta, estão mostrando crianças na colheita do tabaco. Exploração da mão de obra infantil para produzir uma droga lícita. Enfim, né? Então, se isso não choca vocês, crianças que deveriam, né, estar estudando, deveriam estar aprendendo, deveriam estar brincando, elas estão trabalhando. Então, de novo, eu falo para vocês, se você está tendo oportunidade de assistir a essa aula, perceba o quão privilegiado você é, tá? As desigualdades, elas são muito grandes no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente também tem crianças em situação semelhante a essa. E, enfim, eu fiz isso, né, pesquisando, só para ilustrar a imagem da produção de tabaco, né, na plantation de tabaco. E isso me assustou bastante. E se não assusta você, eu lamento. Mas, enfim, é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar bastante longo. Queria agradecê-los pela presença, pela paciência, por serem muito maravilhosos. E tamo junto. Tchau!